E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje, como eu disse, eu vou trazer o Resident Evil Revelations 2. Me perdoem também pela falta de vídeo. Ontem eu tava doente e piorei hoje cedo. Mas eu não deixei de fazer vídeo não, galera, porque realmente eu sei que eu gosto de todos vocês. Então eu vou fazer esse vídeo aqui pra comemorar, tudo bem? E hoje à noite eu vou ver que saia mais um, tá bom? Só vou ver aqui se tem que ir a missão diária. Beleza. É com a nossa própria eclare, né? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, fecha a porta aí. Oi. Oi. Auto Angel. Eu precisava trazer esse vídeo aqui porque eu tô há dois dias já sem gravar. Geralmente esse aqui ele vem com poder, tá? Volta rápido, mãe. Tadinho do meu irmão, gente. Tá doentinho. E aí? Tá doentinho? Tadinho. Vamos lá. Tadinho. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, bebê, olha o residente aqui. Bom, acho que já acabou essa fase, mas eu vou mais uma ainda, porque eu quero concluir as duas missões diárias, galera, pra não ficar faltando... Ai, merda. Realmente nada. Ó, nem perdi vida a causa daquele meu escudo mástico, né? Prontinho, acabamos. Não estranha a música, não, galera, porque minha mãe foi ali no banco. E ela deixou o bebê aqui do meu lado, tá bom? Mas o próximo vídeo vai ter som aquecido aqui, realmente, tá meio embaçado. Ele tá doente igual eu aqui, galera, mas não estranha isso não, tá? Importante ter o vídeo. Eu não braço. Eu não braço. Negócio que vem aquela merda de abelha aqui e só atrapalha. Aí, ó. Só fica vendo ele jogar o bagulho em mim, ó. Maldito. Aí, boa, galera, matando. Nossa, minha garganta tá muito ferrada aqui, mano. Não tem nem como falar que eu sou... Eu sou safado porque aqui é missão de arma, mano. Então não tem assim de, tipo, que tô roubando, sabe? Simplesmente é a missão. Então, eu não... Ô, merda. É o bicho mais cretinho pra mim é isso aqui, velho. Lá vem ele com a caquinha dele, ó. Errei, velho. Aí, morreu pro dano. Por isso que é bom pôr balas quentes. Eu vim aqui só pra pegar a munição mesmo. Só vamos, né, galera? Tá. E aí, vamos lá. E aí, ó. Uh! Nossa, tive que usar a blindagem disso ali. Nunca duvide de nós Somos especiais Fazer super erais Fazer super erais Fazer super erais Ah, mano, tá com uma gota de vida, velho Aí morreu Galera, essa abelha aí, mano Se ela pega você com um golpe É morte instantânea Não tem volta, mano Você morre rapidamente Parece que faltou só os daqui mesmo Nossa, ele nunca me pegou nesse golpe, vocês acreditam? Olha, vamos lá Ah, tá com uma gota de vida Só o que não precisa falar Cabeche. É, morreu, galera. Ai, caramba. Onde fica o ponto, né, mano? E aí, mano? E aí? E aí, goidão? Pronto. Desculpa aí, galera. Tava colocando aqui uma musiquinha pro meu irmão, tá? Tava colocando aqui uma musiquinha pro meu irmão. Aí, ó, Renan, se você estiver vendo o vídeo, já tá vendo? Não, o Chris tá nível 80, como eu te disse. Vamos fazer secundário aqui com ele. E o bichinho também é roubado, né? Tão fraco assim, não. Deixa eu ver qual que eu acabei com ele mesmo. É, ó, acabei a edifício com ele no... Do Pedro lá. Não, Pedro não, é... Neil. Esse daqui, ó, eu não sei se dá ainda. Eu vou ir numa seis aqui, tá? Só pra fechar o vídeo mesmo, galera. Aqui, eu vou pôr... Sessenta. Pronto, vamos lá. Já vamos. Já vamos, meu bebê. Já vamos, já vamos, já vamos. Vamos lá, galera. Habilidades do Chris, ó. E... Hadouken. Eita, Próla. Nossa. Nicao mesmo. Ah, zumbi, calma aí, mano. Não atrapalha, velho. Maldito, mano. Dando que ele não para com essa mãozinha e se nós olha pra eles, né? É, nós olha e ele volta com essa merda aí. Tempo aí, galera, rapidão. Ah, desculpa. Desculpa. Segura. Nossa, o alcance é mal longo dessa merda aí. Segura o soco. E... Toma, Carrasco. Toma na bunda. Ida, Pró. Sai daí, Cris. Morreu. Depois eu vou fazer... Eu vou refazer esse vídeo, tá bom, galera? Mas sem o meu irmão. Tô fazendo com ele aqui, porque eu entendo que ele tá passando. Mas depois eu refaço um outro do Revelations 2, pode ser? Mas só com o Cris, porque a McLaren não precisa. Que ela mesmo só usa o Código Vermelho. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Mas é só nele mesmo que ele é o mais chato de mim. Riririr, morreu. Vamos lá, vai. Quem vem correndo aqui pra dentro se ferra, mano, que esse bichinho já vem querendo morder. Ah, eu não matou, eu tenho que segurar o soco, entendeu? Que é uma habilidade. E conforme vai segurando vai ficando mais forte. Vamos lá, vamos lá. Sai daqui, mano. Morreu. 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 Fica isso aí, amigo Acabou minha munição Calma aí Mano, pra ser bonito Eu vou fazer um bagulho bem louco aqui Isso é bem, mano Vamos lá, x1, hein Vamos x1 Pô, parece que eu ganhei, hein Dugan Bom, era isso mesmo, galera Valeu aí pra quem assistiu Aí, ó, 20 minutinhos deu, tá bom? Então, é... Pra compensar o vídeo de ontem que eu não enviei Eu fui um merda mesmo Me desculpem E hoje à noite eu vou ver se eu compartilho um vídeo com o meu irmão Que ele tem, na verdade Que não deu pra enviar no canal dele Então eu vou ver se eu envio no meu Nesseis um multiplayer no Resident Evil 6 Tá bom? Qualquer coisa eu envio à noite ele Não se preocupem Que eu ainda vou trazer mais um do Revelations 2 Como eu disse Sem a presença do meu irmãozinho Tá bom? Mas eu fico por aqui, galera Valeu, falou E fui!